cheguei no brasil trouxe as sementes que eu coletei no chile agora vou plantar e aguardar a germinação delas essa daqui é a palmeira leque que encontrei no jardim do condomínio aqui eu filmei e mostrei pra vocês vou esperar ela crescer pra depois descobrir o nome científico dela que eu ainda não sei essa semente minúscula aqui essa daqui é a árvore do ambar ou liquidamba é uma árvore que tem no canadá tem no chile ela é muito bonita encontrada no sul do brasil essa daqui são sementes de uma árvore americana eu não lembro o nome agora mas eu vou ter que pesquisar elas eu peguei na vinícola contitoro vou plantar essas duas são sementes de uma de uma flor muito bonita que encontrei também essa daqui é uma árvore é parecida com o eucalipto vamos ver se germina e essa daqui é uma outra planta que eu não lembro o nome mas ela era muito bonita é o seguinte vou plantar de todas essas eu acredito que a germinação da palmeira leque vai ser mais mais fácil porque a sementinha ela parece até com as palmeiras leques que tem que tem aqui em casa então esse é o vídeo qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários e vou plantar